Música Só nas crenças de um novo dia Eu não partir uma nova canção Que seja o que for, o que estiver a frente Eu cantarei até o anoitecer Minha alma conta ao Senhor Ao Senhor, seu nome adorarei Bendiga todo o meu ser Ao Senhor, seu nome adorarei És amor, é sempre paz e ente Pois fiel, meu Deus e seu coração A vontade me levar a cantar És mil razões para te adorar Minha alma conta ao Senhor Ao Senhor, seu nome adorarei Bendiga todo o meu ser Ao Senhor, seu nome adorarei Enquanto é difícil vindar o dia E o meu tempo aqui se acabar Ainda assim, minha alma seguirá Cantando Por toda a cantar Por toda a cantar Por toda a cantar Ao Senhor, seu nome adorarei Bendiga todo o meu ser Ao Senhor, seu nome adorarei Bendiga todo o meu ser 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 Bendiga todo o meu ser